oi pessoal que benção aí ó bora maquina estrada manga manga rosa jaquinha aí ó olha o tamanho da jaca bom dia a jaca dura ou você quer que jaca madura ou de verde que essa aqui tá de verde lá olha aí ó que benção olha a jaca aí ó aí é uma benção tá vendo manga rosa né é manga rosa olha tudo madurinho olha que benção aí que maravilha show de bola tudo natural tirado no sítio aí sim em mim aí é vida é o geral daí cantando a jaquinha e ali tem mais um ó tem mais uma barraca ali ó o tanto de jaca tem ali vamos dar uma olhadinha aqui pessoal tá vendo aí ó olha o tanto de jaca aí ó tudo natural tudo do sítio aí bom dia ó que coisa maravilhosa tá bom demais essa jaca aqui vim aí sim bom dia ó patrão bom o rapaz tá comprando ali deixa eu ver como é que é deixa eu ver como é que é o negócio ali eu já vim aí tá bom tá olha que benção aí tá vendo show de bola tamo aqui ó a paisagem é essa daí ó e aí geral Tá vendo? A gente já tá olhando a pequinha aí, ó Mas tá grito, né?